Olá pessoal, aqui fala, é o Sandrinho e hoje gente, a gente veio fazer o segundo episódio da série Zombie Crafts, espero que vocês gostem pessoal, isso não é nada fácil de fazer viu galera, isso é nada fácil Por que? Vocês estão me perguntando, com certeza Porque eu tenho que instalar um monte de coisa nesse jogo aqui e é difícil E também todas essas construções que tem no mapa, sou eu que faço O Nicholas faz só algumas, mas eu também faço e o Nicholas também Então isso traz muito trabalho pra nós dois, entendeu? Entenderam galera? Então, é melhor vocês curtirem muito, viu? Muito, nossa, sério Viu pessoal, é sério Então, espero que gostem desse vídeo, deixem o like e se inscrevam no canal E eu lá vou, ai meu Deus, já estou me esquecendo do negócio pessoal De tanto tempo que eu não gravo vídeo pessoal Eu fiquei meio parado esses dias por causa que eu estava ocupado Então, vamos lá né, galera Ai, ai O Nicholas, ele saiu pra pegar suprimentos E eu aqui O que que eu vou fazer? Não tem nada Ao não ser Né, a única coisa que dá pra fazer aqui É sair Pra buscar suprimentos Ai, minha cabeça de novo Eu vou ficar tonta por causa disso Fica louco Ai meu Deus, eu não aguento mais esse negócio aqui Ai Opa Vocês estão aí ainda? Esse aqui é delegado Que dá pra mim ver aqui na camisa dele Eu já tenho ele de novo Matei É, não dá pra pegar o negócio Mas, tá bom Deixa eu ver agora esse daqui Meu cabeçudinho Ai Ai, vou morrer Vou ter que comer isso aqui Ai Entrou outro Meu Deus Socorro Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai Meu Deus Não sei como que eu saio daqui Não para Mais bicho Para É tua ideia E se eu tirar meio que esses negócios aqui Tivei Eu tirei esse daqui Para o bicho não vir mais passar Tá, tem que tirar esse aqui também Tivei Esse daqui Ah Eu tenho que matar Toma, toma Morreu Morreu tão fácil Acho que esse aqui estava já morrendo Olha Tem um negócio aqui Tá Mat mapa Fora aí Morre 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 Caramba Tivei ai meu deus eu jurava que ele ia sair só falta matar morreu ué sumiu o carrinho, ou eu já peguei é um 4 não sei lá pra onde o carrinho foi mas sei lá esses zombis é pacífico não é não ai 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 como é que eu vou saber hum comer pão tá bom esses zumbis eles por que tem um olho branco não sei por que eles conseguem nem ver tá bom isso ta bem interessante por que esses zumbis não saem da porta só tem uma única maneira de sair daqui pera peguei não não opa já é uma coisa boa peguei tá ai que susto eu caí aqui nessa escada e se eu fizer uma escada aqui oi 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 É muito zumbi, é melhor correr Uma vaquinha Opa, uma construção aqui Eu preciso correr pra dentro disso Porque os zumbis estão vindo atrás de mim E preciso encontrar suprimentos Pera, acho que tem um jeito de me entrar Ai, vou ter que abrir esse vidro na mão Vai, abre, abre a vida O que é que eu tô? Isso daqui é um lugar bem diferente Tá bom Quem seria? Quem é que tá morando aqui? Especificamente Tem alguma coisa aqui dentro? Eu tenho que ver Tem nada, tem nada E aqui dentro? Tem nada Mas... E por que essa TV tá ligada? Esse ventilador? Não faz nada sentido E por que essa casa não tem banheiro? É... Eu também não sei Tá bom Eu só... Meu Deus Será que aqui tem algum tipo de suprimento? Essas coisas? Eu preciso ver Tá bom Quando o Nicolas ele voltar pra lá Com certeza não voltar lá Eles não vão entrar, né? Eles não conseguem! Eu burlei vocês, zumbis Surpreendo Vou também matar vocês por baixo É um jeito de me proteger Deixa eu tirar vocês daqui, seus zumbis Será que tem algum jeito de me proteger? Será que tem algum jeito de me proteger? Meu que sai daqui Sem ter que matar esses zumbis? Isso aqui vai demorar muito Né? Bora Não seca isso aqui Não seca Pera Eu preciso ver Uma maneira Quem é que tá morando aqui, né? Morando Esses zumbis Eles podem me matar Quando eu for sair, né? Se eu for sair Meu Deus Eu acho que eu sem querer abrir uma abertura Pra eles entrarem E acho que eu preciso fazer isso aqui Tome, 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 tome Tome, 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 tome Finalmente Eu posso me botar Morro 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 Prenda Tem um jeito meu de que De me sair daqui Pega 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 É um jeito bem arriscado Ah não Sobe Sob Sob Meu Deus Só tem um zombie gigante eu tô vivo ou eu tô no céu o céu igual mundo real um sobrevivente eu não tô no céu né quem é você olá eu sou o joão você quer trocar alguma coisa e aliás você me deve um avião eu acabei de te salvar então quer dizer que eu tava pera ainda não devo confiar em você aliás que rena é essa essa rena é a minha rena a aurora ela eu encontrei ela recentemente eu acho que eu devo confiar em você porque você me salvou então os zumbis eles só me me como é que é o nome me apagaram sim eles só te apagaram ok joão tá bom então o que você quer trocar você que escolhe tá bom nossa cara eu não tenho dinheiro eu não tenho tanto dinheiro para isso e também não preciso desses negócios aí tipo desse desse meio não sei dizer o nome disso tá bom então quando você quiser alguma coisa é só você me avisar ok ok então eu devo ficar aqui eu não sei você pode ficar por aqui por enquanto por enquanto que os zumbis eles estão lá fora ok tá bom joão eu vou dar uma descansadinha ok ai meu Deus ele deve ser alguém que pode acabar me machucando também eu acabei de conhecer ele do nada ele já começa a sei lá ele só um ponto bom ele me salvou né ele tá bem ali tá bom eu acho que eu vou falar para ele que eu vou sair eu vou embora tá bom tá bom o joão o que foi eu vou ali embora ok ok eu vou lá pro no abrigo assim tá bom mas não se esquece de tomar cuidado viu ok ai 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 Dois zumbis gigantes O João O que foi? Eu vou continuar ainda por aqui, tá? Ok Tá, João Eu quero saber uma coisa Por que nessa casa não tem banheiro? Desculpa, Aurora Por que nessa casa não tem banheiro E nem Fih, ah, cama Por que? Por que eu não sei Ai, por que? Ai, meu Deus A Aurora tá brava com você Que você esbarrou nela sem querer Ai, não Por isso que ela me bateu Tá Melhor tomar cuidado com essa Aurora Ei, se você quiser Tu pode subir Se uma dela, viu? Ok, tá Eu nunca subi em um Um Cervo antes Tá, mas eu não vou subir Não 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 sei Sim, as tuas trocas Não sei se eu vou Trocar com você Por que não Por que não? Não sei Não tenho dinheiro Tá bom Desculpa, meu Deus Eu esbarrei nela de novo Ai Meu Deus Melhor tomar cuidado com isso aí Tá bom Eu vou dormir aqui Viu, João? Ok Oi, gente Eu vim aqui no final do vídeo Só pra relembrar vocês De deixar o like Se inscrever E, gente Eu trouxe, né Agora o Segundo episódio Espero que vocês gostem E eu vim dar Aquele de sempre Falou E fui